E, com certeza, com todo o esplendor, porque é um programa que, eu confesso, também está sendo um xodó nosso e brevemente vai estar no ar. É verdade. Nesses três meses a gente trabalhou bastante para que o programa saia com perfeita qualidade. Redondinho, né? Redondo. Bom, né? Para ser assistido. Então é tudo isso. Jackson, eu queria que você encerrasse falando, fazendo convite para esse empresário. E o Acre.ca, Amazon.ca, além do programa que você já assiste todas as semanas na sua casa, com reapresentações, a coluna em parceria com o Jornal da Gazeta, a coluna Gente.ca, o nosso site www.acre.ca.com.br, um mix de produtos. Além disso, na frente dessa produção dos eventos da Agência.ca Comunicação e Negócios, toda essa equipe, Jackson Queiroga, faça contato, né, Jackson? É, faça contato, você pode fazer o contato pelo site www.acre.ca.com.br ou pode ligar aqui na Agência SA 3224-0882, venha, você não vai perder tempo, você vai ganhar muito com isso, porque você vai conseguir atingir o seu objetivo oferecendo um evento de qualidade, recebendo bem os seus convidados e, é claro, não tendo muitos gastos, né? A Agência SA Comunicação e Negócios, uma equipe super especializada, como eu já falei, a sua empresa gera emprego para oferecer o melhor para a sua empresa, para os seus negócios. Hoje, no Acre.ca, Amazon.ca, você soube mais. Obrigada, gente. E dia 9, não esqueça, é dia do administrador. E o administrador é um profissional de muita importância no mercado. E quando eu fiz faculdade de administração, todos diziam, a administração é a profissão do futuro. Bem, o futuro, ele chegou. E nós, administradores, como temos exercido essa nossa profissão tão complexa e necessária? Nada mais propício que o momento atual que o Acre e a região amazônica atravessam nesta fase de novos caminhos abertos para você estabelecer sua relação com a profissão mais necessária em um país que necessita se organizar e carece de uma melhor administração. São atitudes, assim, de pensar e reafirmar a sua postura como administrador, que irão transformar a administração numa profissão do presente. A todos os administradores, a todos os médicos, a todos os advogados, a todos os odontólogos, todos os profissionais que, junto com o Acre, fazem o crescimento da nossa cidade, da nossa região, parabéns. Semana que vem, vocês, profissionais, vocês, empresários autônomos, têm um encontro com sucesso, com a informação, com os principais eventos da nossa cidade e da região amazônica, aqui no Acre S.A., Amazônia S.A. para todo o Brasil, pelo canal Amazonsat e também pelo nosso site, www.acresa.com.br Eu te aguardo, te espero, te vejo, se Deus quiser e Ele quer. E uma lembrancinha, um grande abraço para Jackson Queiroga, que comemorou dia 4, mais um ano de vida, o nosso super repórter e faz tudo do Acre S.A., Amazônia S.A. Fica o abraço da equipe do Acre S.A., Amazônia S.A. para você, Jackson. Te espero na semana que vem, te vejo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho